Música Nossa história começou quando você me olhou Logo me apaixonei, como criança chorei Tua presença faz a cheira do meu coração Hoje só quero você, contigo quero viver E eu nasci somente para te adorar Barrar o mundo de todo o seu amor Meu chamada é ir pra onde você for Agora vou ser vindo e te adorando assim Não vou ligar o que vão dizer pra mim Eu quero te tocar com minha adoração E agora dizer que Jesus é o Senhor 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 Os galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador vê uma flor a brotar Olhai, 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 os livros crescerão no campo E o Senhor, nosso Deus, nos tenha limitado Para a nossa alegria 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 É isso aí, homenageando o nosso conterrâneo lá do Pará Valdênis É isso aí Vamos tocar mais uma música aí para o Simon que ele pediu A galera gosta também Onde quem é a sua vida? Minha vida é de Deus Mas de quem é a sua vida? Minha vida é de Deus Onde quem é? Onde quem é? Onde quem é? Minha vida é de Deus Minha vida é de Deus Onde quem é a sua vida? Minha vida é de Deus De quem é, de quem é, de quem é, de quem é, de quem é Olha o anjo com as patas de fogo, cortando e nos dando vitória Enquanto este anjo guerreia, a igreja reunida da glória Enquanto este anjo guerreia, a igreja reunida da glória Glória, 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 glória Que é vitória, glória, 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 glória Assim diz o Senhor, eu sou poder, sou eu que faço Quebro a lança e desfaço o laço Toda glória seja dada a Deus Toda honra seja dada a Deus De quem é sua vida Minha vida é de Deus De quem é sua vida Minha vida é de Deus Ou de quem é De quem é sua vitória Minha vitória é de Deus Ou de quem é sua vitória Minha vitória é de Deus Minha vitória é de Deus Minha vitória é de Deus Olha o anjo com a espada de fogo, cortando e nos dando vitória Olha o anjo com a espada de fogo, cortando e nos dando vitória Enquanto este anjo guerreia, a igreja reunida da glória Igual que este anjo guerreia, a igreja reunida da glória Glória, 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 glória É vitória, glória, 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 glória Eu fui comprado, justificado A minha vida foi paga lá na cruz O meu passado, tá tudo pago Foi apagado pelo meu Jesus Eu fui contrato, justificado A minha vida foi pagada O meu passado, tá tudo pagado Foi apagado pelo meu Jesus Todo mundo pula, 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 pula Colando, pula, 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 pula Colando, pula, pula, pula Colandochelo Colocheelo Mais barulho, mais barulho, mais barulho, mais barulho, mais barulho pra Jesus Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um A CIDADE NO BRASIL 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 Eu escolho acreditar 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 Salvação é libertação, quebra de algema, tá com medo? Não tema Deus é contigo, não há problema, felicidade demais Atalaia, chamão, eu cheguei meu rapaz Enfrento meus dias, na disciplina, um sorriso estampado Muda o clima, sou grato a ele, por tudo que é e que fez Todo louvor ao rei dos reis Hoje eu acordei infeliz Hoje eu acordei infeliz Hoje eu acordei infeliz Hoje eu acordei feliz Hoje eu acordei infeliz Vou te ver com a vida Hoje eu acordei feliz Sou melhor que ontem, amanhã vai ser melhor Eu canto muita treta porque o mundo assim que é Mas também canto muita pensão porque é assim que Deus quer Ou você acha o que que Ele quer ver você sofrer Seus filhos com fome sem ter o que comer Nada diz irmão, justo não mendigarão Nem sua descendência, Ele tem clemência Distribui seus dons, espalha sua ciência Dá a quem pede, espera com paciência É pai presente, nunca fica ausente Cheiroso, sem perfume, é nossa essência Sua vivência, Ele acompanha desde a sua infância Gosta de criança, tem prioridade pra quem sente Como criança, então, traje de um envelhecer Sinta-se vivo, ser humano produtivo Servo amado do Senhor, todas as bênçãos estão ao seu favor Glória, muita bênção, glória, muita bênção É 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 não precisar de remédio Mas se precisar ter dinheiro pra comprar prosperidade É ausência de necessidade Andar na luz da verdade Alcançar ainda jovem a maturidade Sabiência, discernimento humano e também espiritual Se afastar do mal, sair do mal Saber que nas galáxias não tem um Deus igual Ouvir a voz do Senhor Guardar seus mandamentos, eles são alimento Ele dar na boca as vans, murmurações Pra ser exaltado sobre todas as nações E assim, todas as bênçãos virão sobre mim Me alcançarão Quando ouvir a voz de Deus, elas te partarão Porque não haverá O Senhor é meu pastor e nada me faltará Glória, muita bênção, glória, muita bênção É muita bênção Glória, muita bênção, glória, muita bênção É muita bênção Glória, muita bênção, glória, muita bênção É muita bênção Glória, muita bênção, glória, muita bênção É muita bênção Rodei pela cidade de carro novo é bom Mas também é de imbução Escutando um som que nem eu fazia nos anos 90 O metrô abarrotado, mas eu tava na bênção Walkman no ouvido, magrelo, desnutrido Mas no coração, mais de mil e um motivos Acreditando que podia ser feliz Confiando na justiça do justo juiz Estregando papel, recomei no dogão Tudo contente, eu desenhava o futuro Bom na minha mente, era uma onda Uma brisa legal, eu me alegava Até nos dias em que passava mal Aprendi viver sem nada, indo bem até fartura Minha vida melhorou no segundo a vindatura Um homem abençoado, ninguém segura Feliz ou glória, Deus, cruzando a nossa altura Glória, muita bênção, glória, muita bênção É muita bênção Glória, muita bênção, glória, muita bênção É muita bênção Glória, muita bênção, glória, muita bênção É muita bênção Glória, muita bênção, glória, muita bênção É muita bênção Nem só de pão vive o homem Mas as palavras da boca do reino deus Que dá ordem aos anjos para proteger os seus Até os alunos desfrutam das bênçãos A chuva vai pro pão e pro ímpio E os filhos dos homens se alimentam do trigo Homem rico é o que sabe processar com inteligência Que não cresce um olho além de sua carência Então demonstre obediência E as bênçãos correrão atrás de você E lá no fim, quando tudo passar E a gente voltar pro nosso eterno lar de origem Deixa aqui pra quem ficar somente bem Pois exemplo também é herança Herança também é exemplo Exemplo também é herança E herança também é exemplo Sempre mantive o louvor nos meus lábios Deus é bom em todo o tempo e eu devolvo o balão